Sobre esse assunto, conversamos agora com o advogado Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Gustavo, sempre muito bom de ter aqui com a gente. Uma boa tarde já. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham aqui na CNN. E nada melhor do que ter um advogado professor que, de forma didática, vai conseguir explicar para a gente, afinal, o que é o juiz de garantias e qual foi o entendimento da maioria do Supremo Tribunal Federal para tornar essa função obrigatória? Foi criado o juiz de garantias, Carol, pelo chamado pacote anticrime, um conjunto de leis aprovadas em 2019, que receberam a sanção do então presidente da República, especialmente a Lei 13.964, a lei que alterou o Código de Processo Penal, criando essa figura, o juiz das garantias, que nós estamos trazendo de outros países do mundo. Não é uma criação do legislador brasileiro, compreende? Apenas se entendia que havia uma necessidade por aqui. Ele é um juiz que vai trabalhar tão somente na apreciação, Carol, e no controle da legalidade, daquelas medidas iniciais, cautelares, que acontecem durante a investigação da prática do crime. Não lá na frente, no processo e no julgamento do crime. Não propriamente no chamado processo penal, que é o processo no qual o réu é julgado, absolvido ou condenado. Sabe, Carol, naquela fase inicial, quando o Ministério Público, por exemplo, pede uma prisão preventiva, por entender que aquele indivíduo que está sendo investigado ameaça a ordem pública, ou pode contrariar a apuração dos fatos, ou pode coagir testemunhas. Ou mesmo naqueles casos em que há prisão em flagrante delito, quando o indivíduo é alcançado no momento da prática do delito, ou logo depois, e o delegado de polícia instaura um auto de prisão em flagrante. Nessas medidas chamadas medidas cautelares, nessas prisões cautelares, o juiz das garantias terá que decidir imediatamente sobre se essas medidas são conforme a lei ou se não estão conforme a lei. compreende? E não só em caso de prisão, até em caso, por exemplo, de busca e apreensão na residência, coisas desse tipo, desse padrão. Para quê, Carol? Para preservar a autoridade dos direitos fundamentais da pessoa humana, para evitar que excessos, abusos, autoritarismos caracterizem essa prática da investigação do fato criminoso. Porque quem investiga o fato criminoso, muito antes do Poder Judiciário, que julga, é a polícia. No caso do Estado, a Polícia Civil, na União Federal, a Polícia Federal, nos crimes de competência da Justiça Federal. Quem acusa é o Ministério Público. Então, nessa fase é que o juiz das garantias vai funcionar para fazer o controle dessa legalidade. Agora, é bom dizer uma coisa, Carol. A Lei 13.964 estabelecia que o juiz das garantias também seria o juiz que apreciaria a denúncia oferecida pelo Ministério Público. A denúncia é aquela petição inicial que determina o começo da ação penal. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não, que isso é inconstitucional, que o juiz das garantias vai só até a fase de investigação. A denúncia já vai ser apreciada pelo juiz de direito da fase propriamente do processo penal. Hoje, o Supremo Tribunal Federal está com maioria formada, seis votos no sentido de que a lei que instituiu o juiz das garantias é constitucional, com essas reservas que eu mencionei, e um voto contrário, prolatado, inclusive, pelo ministro relator, que entendeu que a lei é inconstitucional. É, inclusive, com relação a essa divergência aberta pelo ministro relator, Luiz Fux, ele traz ali a questão do ferimento ao devido processo legal. Há outras críticas com relação a essa obrigatoriedade, doutor? Como é que o mundo jurídico vem respondendo a elas? Importantíssima questão para dizer que o Supremo Tribunal Federal não é o órgão que criou o juiz das garantias. Por manifesto, quem tem autoridade para criar a figura do juiz das garantias é o Congresso Nacional, o Poder Legislativo da União Federal, que é quem legisla. O Supremo Tribunal foi, então, somente chamado a decidir se essa figura criada pelo legislador está ou não de acordo com a Constituição, no chamado controle de constitucionalidade. Então, houve, Carol, quatro ações de controle de constitucionalidade que foram movidas por partidos de direita, sobretudo. Foram eles o PSL, o Podemos e o Cidadania, e também por algumas instituições com legitimidade para propor essas ações de controle de constitucionalidade, como a Associação Nacional dos Magistrados, como a Associação dos Juízes Federais e a Confederação Nacional dos Membros do Ministério Público. Então, essas entidades levaram ao Supremo Tribunal um pedido para o Supremo decretar a inconstitucionalidade do juiz das garantias. O que o ministro Fux, lá atrás, em 2020, ele foi o relator, é o relator, entendeu, inclusive suspendeu provisoriamente a lei que instituiu essa classificação do juiz das garantias. Ele entendeu que essa figura viola o princípio do juiz natural, porque o juiz da causa é o juiz que tem competência para processar e julgar o pedido. Entendeu também que poderia haver uma violação ao princípio federativo. Por que, Carol? Eu explico. Porque o poder judiciário no Brasil existe tanto no plano da União quanto no plano do Estado. E que o legislador federal não poderia vincular o legislador estadual ou o poder judiciário do Estado a instituir o juiz de garantias. Esse entendimento caiu pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E, por último, o ministro relator havia entendido que havia o chamado vício de iniciativa, que quem poderia propor esse projeto de lei teria que ser órgão do poder judiciário e não parlamentar no Congresso Nacional. Mas todas essas posições estão derrotadas pela maioria do Supremo Tribunal Federal, que já entendeu que a lei é constitucional, embora tenha feito algumas pequenas reservas em relação a essa constitucionalidade. Gustavo Sampaio, advogado, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Mais uma vez, doutor, sempre um prazer. Até uma próxima.